Música Que amor! Qual é a cilindrada do Inmax? Em Max é 160? Quantas scooters a Yamaha tem aqui? Nossa Senhora! Quantos litros cabem no Tank? É 14? Ai meu Deus, uma ovelha! Passou uma ovelha no meio da cidade! Ei, agora se ligue lá em Olinda ou passa a bola aí na frente da gente? É sério! E aí Rafa, o que vai acontecer? Gente, dá só uma olhada aqui nesse simulador que a gente tem A Gi já está aqui preparada Que moto você está aí, Gi? Fazer 150 Factor Errou! Já começou tomando uma infração Não, peraí, repubiram a fita aí Quantas infrações ela é reprovada? Ela já reprovou, são 15 infrações Vai direto pro CPF dela pra carteira Já pode perder a partir daqui Como é que eu vou fazer a viagem do ano que vem, gente? Então galera, esse aqui é um simulador Que a gente consegue simular situações reais de trânsito e tudo mais Infrações, inclusive Então a gente vai fazer o teste aqui com a Gi A Gi vai simular aqui uma pessoa correta, né Gi? Eu vou tentar ser a mais correta possível, mas... Já está falando que vai... Já está ficando com medo E o que acontece se você vier aqui no salão e conseguir passar no teste aí com menos de 15 infrações? A gente ganha um... aqui, você vai levar pra casa esse ingresso. Então vamos ver se a gente tá boa. Espera que eu vou fazer um teste aqui primeiro, cara. Tô treinando aqui, ó. Fala pra gente aqui tudo que tá disponível na moto, embreagem, freio, marcha... Embreagem, freio, dianteiro e traseiro, troca de marchas, farol, seta... Tá tudo disponível. Vai ter alguns obstáculos aí no meio? Eu vou dificultar a vida dela, com certeza. Oi? Oi? Ele não me contou esse detalhe, gente? Peraí, eu tô até arrumando o cabelo aqui, cara. Peraí, como é que você vai aprontar isso? Peraí, me explica como é que funciona os coronavírus. Ué, como é que funciona a carteira de moda? Como é que explica como é que funciona a carteira de moda? Não, como é que explica o coronavírus ali? É só isso, ué. É igual na mão de verdade. Ai, meu Deus. É só ligar e botar a primeira e ir embora. O que é que me explica? O que é que é uma história que é essa? Não é a Gisele Pablo da Devencia aí, não? É porque na realidade é bem diferente, né? Ah, é igual pra gente entrar. Tá no Milton, olha aqui embaixo. Ah, tá. Fui primeira, vai acelerando um pouquinho mais do normal e a marcha tá um pouco alta, tá? É, ó. Vai soltando aqui em viagem. 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 Pra gente pra entrar, né? Vai? Vai barajar. Ai, que cheio da praia! Justiado. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, então agora o que vai acontecer é, não, sabe por quê? Agora o que vai acontecer, eles vão começar a me distrair, eu vou tentar pilotar igual um louco E eles vão tentar me atrapalhar de todo jeito pra gente ver o que vai acontecer nessa simulação aqui Vamos ver o que vai acontecer Eu vou te ensinar alguma coisa Vou tentar, bom, vamos ver, vocês vão ter que botar uma mochila do Airpods assim, né? Vai, 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 tá atrasado, vambora, corre Aí sim, aí sim, gente, uai Eu quero uma segunda tentativa, tá? Quero segunda chance A vida não tem, né? Bateu, caiu, morreu Gente, mas eu já recuperei, DPBAT ainda tá mal Tu perdeu a carteira, uai? DPBAT ainda está válido Tu perdeu a carteira, não pode me pilotar, agora já era Nenhum simulador pra poder mais brincar no salão hoje Ó, eu quero que vocês me atrapalhem de todo jeito possível Vou dizer pra gente que tem uma entrega urgente pra fazer, tá? Vai pôr a mochila em mim, ainda vai falar assim, ó Tu tem que levar a pizza pro presidente Só que ele pediu e tem 7 minutos pra entregar E... exatamente Só que tu tem 7 minutos pra percorrer 20km E vocês vão ter que fazer todo tipo de pergunta das motos de Yamaha pra eu tentar responder Pra me atrapalhar de todo jeito Ó, vai com o capacete certinho Dá pra botar no modo mais difícil aí? Não, eu vou dar um jeito nisso, pode ficar tranquilo Ô, Gi, vem entregar a pizza aqui, Gi Ela tá gravando lá Vou pôr a mochila agora, bro Tem a pizza aí dentro, é isso? Isso aqui é todo o material de gravação que eu tenho do salão Que eu tenho que entregar lá pro Juliano editar agora Então, pai, corre, senão não tem live hoje Que moto tu tá? É a mesma da Gi? Tô numa Factor 150 Olha lá que legal o retrovisor aqui, né? Olha lá, ó Então, tá vendo? Tem todo tipo de reação aqui A família MT é composta por quantas motos? Ah, quero, já começou já Quanto as motos tem na família MT? Família MT, a gente tem 3 motos no Brasil E qual é a mais potente? É a MT-09 Qual é o preço da MT-09? A MT-09 tá em torno de 40 mil Quantas treias a Yamaha tem? É, Faser É... Ai, meu Deus Nossa, sinal vermelho, velho Pera aí, vou de novo, vou de novo Qual que é o lançamento da Yamaha? Do salão Do salão Do salão, qual que é o seu nome da Yamaha? É, X-8V Qual que é a moto conceito da Yamaha? Qual que é a moto conceito da Yamaha? X-Max, X-Max Qual é a moto conceito? O conceito é a... É a... Motoróide Quantas motos foram apresentadas no salão? É, apresentadas no conceito Do conceito? Da Marvel Da Marvel? É, nove motos Qual é a mais bonita? É, a do Thor Qual é a moto do Thor? Ai, meu Deus O muro É uma... Qual é a moto do Thor? É uma MT-07 Pera aí, ele tá morrendo MT-07 Qual que é a moto que tá suspensa no salão? Suspensa? É, pendurada Qual que é o modelo dela? Qual que é o quê? Modelo dela É, uma... Uma N-Max Qual que é a edição do salão duas rodas? Que que é o quê? Qual é essa edição do salão duas rodas? É, a edição é... É É 2019 Qual é a cilindrada do N-Max? N-Max é 160 160? Quantas scooters a Yamaha tem aqui? Nossa senhora, Rodrigo É, scooter, é... Isso é mais de um corpo, pode usar Duas, três, duas Duas, três, três Não Não Não, vai, fala Não são três Não Vem, rapaz, faz uma pergunta da Yamaha Duas Duas Você vai entregar pizza logo, velho? É Vem, rapaz, tem que fazer pergunta pra mim Faz pergunta da Yamaha pra ele, vamos pressionar Faz a pergunta da Yamaha pra ele, rapaz De scooter, vai Vai, várias, bem rápido Quantas scooters tem na linha da Yamaha? E aí, quantas scooters tem na linha da Yamaha? Vai, vai, vamos lá Bora, quantas scooters tem na linha da Yamaha, bora? É tudo Não, hoje é, né Quantas? É, três, três É, rara Duas Três, três Quanto as treas tem na linha da Yamaha? É, a França É... Qual foi a última treia que foi lançada pela Yamaha? Foi a Labyrinth Qual foi o ano que foi lançada a MT-07 no Brasil? Foi agora com o T-7 Três, dois, não Três, três Isso Vai, 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 vai Não, vai, 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 vai O que foi a Lanaha? Qual foi a primeira linha da Yamaha? Labyrinth Qual que é o motor da MT que foi feita uma Grand Touring? Ih, vai VIDA Qual que é o motor da MT que foi feita uma Grand Touring? Grand Touring uma GT Quanto litros tem um barro da N-Max? Essa é boa, essa é boa Quanto tamanho da roda da N-Max? 13? Quanto tamanho da roda da N-Max? 14? Não, 14 Quantos litros cabem no tanque direto do 309? 14? Ah, meu Deus, uma ovelha Passou uma ovelha no meio da cidade Nossa, tem um ônibus aqui? Ei, agora se ligue lá em Olinda Passa a bode na frente da gente É sério Quantos anos aí a Marra vai comemorar ano que vem? 50 Que é o assessor mais bonito de imprensa do salão todo Alô? Qual que é o autonomia da MT-09? 150 km Preço da MT-03 Que que é? Preço da MT-03 Meu Deus do céu Você ficou mais nervoso com as perguntas ou mais nervoso? Cara, tudo Porque eu prestava atenção nas perguntas e não via o trânsito Acho que o comprador travou a estatística Quando você tá prestando atenção em outra coisa você não consegue prestar atenção no trânsito, cara É Isso quer dizer? Que tem que prestar atenção e não pode correr 100% Tem que tá focado Mesmo eu que tava tipo focado ali, cara Fiz um monte de infração Lá na cabeça, cara Realmente tem que prestar atenção no trânsito Porque, cara Aqui qualquer erro pode valer nossa vida Sim, com certeza Vamos ver a quantidade de infração Vamos ver Quantas vezes na vida eu perdi a carteira Eu caí Velocidade máxima Avançar sinal vermelho Colisão Caraca Não sinalizar abundância de faixa Circular na pista reservada Sinal de páreo não respeitado E por aí vai Temos erros também Alguns erros Vamos lá rapidinho A maioria dos erros foi marcha alterada Durante a aceleração Ah, eu bati sem perder a embreagem É É Faz um quick Faz um quick Faz um quick Em outras palavras Aqui, ó Apresento vocês o inimigo público número um Viu? Fique longe Então, ó gente Nunca fique longe desse jeito Na cidade Na estrada Onde você estiver Vai com calma Vai tranquilo Pensa o que você tá fazendo Pensa o caminho que você vai fazer Não sai aloprando no meio do trânsito, né Gi? Com certeza Sair tentando pegar corredor louco Sem dar seta A gente reclama muito que motorista não dá seta pra gente Mas às vezes a gente não dá seta também Exato A gente também tem que se atentar muito a isso Tem que dar seta Porque qualquer falha É o nosso corpo que é o para-choque Bom galera, espero que vocês tenham gostado aqui do teste Até a próxima Valeu, falou Beijo! Tchau Tchau